Olá pessoal, o que que fala? É o Mugen, e hoje eu irei fazer mais um vídeo de Invencível. Faz tempo que eu não trazia a saída aqui do canal, já que ela ajudou muito o meu canal a crescer. Pois esses dias eu pensei nesse tema, e que tem poucas pessoas do geral que sabem que existiram outros Invencíveis além de Mark. Lembrando, esse vídeo eu irei falar de Invencíveis no universo principal, ou seja, as versões malignas de outros universos de Mark e Grace não irão contar nesse vídeo. Aviso, esse vídeo tem spoilers. E bom, esquece de sentar no seu vídeo do canal, e bora pro vídeo. Primeiro, Mark, ele é o Invencível principal, e que conhecemos. Ele, eu já fiz um vídeo no canal, contando todos os seus poderes e fraquezas, além de seus feitos. Ele é o Invencível mais forte, se não, atualmente houve outra vida mais forte existente em todo o universo. Zandali Rodolf. Ele é o único humano da lista. Ele sofreu diversos experimentos por seu irmão, que lhe deu superpoderes. Seu superpoder foi a absorvição de energia. Com esse poder, Zandali é capaz de absorver energia cinética. Assim, podendo fortalecer seu corpo e ganhar novas habilidades. Desde, superresistência, a superforça, supervelocidade, voo e auto sustentar, ou seja, ele não precisa comer e nem beber água. Além de um fator de cura, que não é tão bom, pois ele já provou ficar bastante ferido e ter cicatrizes feias no final da HQ. E entre outros poderes, ele é extremamente forte, mas comparado aos outros, ele é o Invencível mais fraco da lista. Terra Grace. Ela foi a terceira a utilizar o manto de Invencível, num período após o fim dos eventos da Guerra Final, na HQ, contra Tarog e seu exército de filhos. Ela, aparentemente, era Invencível que ficou menos tempo com o manto na Terra. Ou seja, a Terra ficou muito pouco na Terra. Porém, ela ainda investiu o manto no espaço ideal. Ela é filha de Mark com Eve, porém, aparentemente, soltou os poderes do pai, no qual eu fiz um vídeo falando de todos eles. Imagina se ela tivesse dado os poderes da mãe, hein? Ela seria a personagem mais forte de toda a HQ na certa. O quarto Invencível foi Mark Smurf. O filho bastardo de Mark, podemos dizer assim. Pois, foi fruto de um abuso que Mark sofreu de Anissa. E isso gerou um filho, o Marcos. Ele já nasceu 75% do Trumita. Mas isso não fazia muita diferença. Ele, possivelmente, foi o Invencível que mais atuou por mais tempo com o manto. Pois, ele virou Invencível desde criança. E a sua última aparição, ele já estava adolescente ou adulto, e ainda usando o manto de Invencível. Ele já brigou com Mark, seu pai e Invencível original. Por fim, Mark novamente. Brincadeira. É o Robô. Robô utilizou o corpo do Mark. Me eu iria explicar um pouco mais dessa história. Robô já apareceu na série, tanto como Robô, ajudante da equipe, como a forma verdadeira e a forma criança. Porém, no capítulo 108 e 109, Invencível é traído pelo Robô de sua realidade, conhecido como Rudolph. Mark, então, se disfarça como Invencível daquela realidade, que era um tirano líder dos Viltrumitas. Ele, então, ele vai em busca do Robô daquela realidade e pede ajuda a Mauler, um dos irmãos gêmeos, entre aspas. Eles, então, clonam Mark e botam a consciência do Robô naquele corpo. Assim, deixando ele liderando todo o exército daquela dimensão. Para deixar as coisas boas, ele quebra um pouco a regra da dimensão. Mas eu queria botar aqui como menção rosa, pois ele é um gênio. Imagina ele um gênio com os poderios Invencível. Seria muito louco. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu pretendo fazer mais alguns vídeos do canal, principalmente um que eu quero fazer muito do Invencível e do universo cinematográfico da Marvel. E bem, é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.